E quem levou a vida para o lugar que desejou foi a modelo internacional Juliana Rossi. Ela é capixaba, mas brilhou nas passarelas de Paris, Milão e hoje é fotografada nos estúdios de Nova York, cidade onde mora atualmente. Juliana completou 20 anos de carreira e veio passar as férias aqui no Brasil. E na véspera de voltar para os Estados Unidos, nós fomos conversar com essa modelo, conhecer um pouco mais da sua carreira e da sua história. O destaque da semana é com a top model internacional Juliana Rossi. Ela que é capixaba, foi descoberta aqui nas praias do Espírito Santo e que reside em Nova York há 13 anos. Ela completa 20 anos de carreira e vai ser homenageada lá em Nova York. Juliane, como foi o começo da sua história, o começo da sua carreira? Olha, tudo começou naquele concurso da Dimension. O Pietro e o Scout da Forge de Nova York vieram à Vitória procurar meninas para participar do concurso e me escolheram para participar como uma das finalistas. E com 14 anos, você saiu aqui do Espírito Santo, você foi para São Paulo, depois você teve um contrato com o Japão e começou a viajar o mundo. Como é que você encarou essa nova realidade para uma menina de apenas 14 anos? Ah, eu via como uma grande aventura. Foi uma oportunidade que apareceu e eu lembro falando com os meus pais, eu era muito nova. Ah, eu gostaria muito de ir. Meu pai, mas você vai para o Japão, é tão longe, é tão diferente. Eu falei, não, eu vou. Eu estou com a minha passagem, se eu não gostar, eu volto. Então, eu sempre fui muito curiosa e, então, para mim, foi uma coisa, foi bem legal, assim. Foi, acho que, é uma das coisas principais do meu trabalho, que mais me fascina no meu trabalho, que é viajar e conhecer o mundo. E aproveitando, então, que você viajou o mundo inteiro, diversos países, diversas cidades, qual que você mais gosta e tem uma recordação mais especial? Ah, eu acho que cada país tem o seu encanto e cada lugar tem algo especial. Então, é difícil de dizer, mas eu acho que, por eu ter ficado mais tempo em Nova York, já moro há 13 anos, morei 7 anos na Europa, em países variados, eu acho que eu não posso negar que Nova York é um lugar especial para mim. Juliane, muito obrigada, parabéns pelos 20 anos de carreira, parabéns por também levar o nome do Espírito Santo para o Brasil todo, para o mundo inteiro, levantar a bandeira do Brasil, realmente, o Brasil tem as mulheres mais bonitas do mundo. E, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, nos assistindo, e quem está começando na carreira. É um trabalho, assim, que todo mundo fala que tem muito glamour e tem muita coisa, mas eu acho que a simplicidade, a humildade faz de você um brilho especial. Então, você manter, seja quem você é, a sua personalidade e aproveite a cultura que o mundo tem, porque se você tem a oportunidade que eu tive de viajar, é uma coisa maravilhosa. Não deixe de usufruir dessas diferenças que são lindas e que preenchem a gente realmente. Juliana, eu sei que mesmo de Nova York, você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Então, todo sucesso do mundo, parabéns, e que a sua carreira continue sendo um sucesso.